Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, é com muita alegria que a gente chega no quarto dia desse desafio gastronômico pelo mundo. Foram quatro dias intensos, desafiadoras. E muitas lives aconteceram, pratos maravilhosos. As meninas se esmeraram, os meninos, o menino da Alemanha, que foi ontem, também fez um prato maravilhoso. Um abraço para você, menino. Te chamando de menino. E hoje nós temos um rapaz também, desse último grupo, e aí a gente vai ver o que eles vão fazer. A gente já sabe mais ou menos, estamos aqui conversando. Então vai ser mais uma noite, como diz o Vitor, memorável. Pois é, gente. Olha, é o quarto dia, já falei isso. É uma competição entre 16 profissionais dos cinco continentes. Então são 16 países. Mas o meu, porque eu estou na Holanda... Não, não. Tem uma pessoa da Holanda também. O país do Vitor e hoje a nossa chefe, que é do Reino Unido. Então, olha quantos países que são. E a gente fica aqui conversando, o Vitor, comigo e com a nossa chefe, convidada de hoje, que é uma chefe muito interessante. E daqui a pouquinho eu vou chamá-la, a chefe Caroline Martins, de Londres. Então, gente, olha o seguinte. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Casa Ferreirinha, Oliver Emotion, Conservas Portos e Cooking em Portugal. Eu vou falar agora, gente, os países que estão participando dessa competição. As representantes dos países que estão participando dessa competição. Então, olha só. África do Sul, Alemanha. Gente, a menina da África do Sul, a Sônia, ela fez uma comida que era a preferida de Nelson Mandela. Olha como é que gastronomia é a cultura, que a gente fica sabendo tanta coisa interessante do país. Então, era a comida preferida do Mandela. Alemanha, Austrália, fez canguru, gente, a menina da Austrália. Um tartar de canguru. Eu acho que foi uma delícia. Ainda não dá para a gente provar, né? Brasil, Croácia, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Israel, Itália, Malta, Portugal, Catar e Turquia. Então, as pessoas elaboraram entradas com o drink do país. E os chefes que estão acompanhando o nosso programa foram Francisco Pinheiro, que já esteve aqui com a gente, Marcelo Alves, Juliana Aguiar e hoje, Caroline Martins. Já conversei um pouco com ela, gente. Tão simpática, super legal ela. Então, no primeiro dia, nós tivemos no palco o chefe Francisco Pinheiro e assistimos as lives de Andréa Lima, da Espanha, Marise, da Itália, Aline Israel e Diana, de Chicago. Quem ganhou esse desafio foram a Andréa, da Espanha e a Aline de Israel, que continuam no desafio. No segundo dia, nós estivemos no palco com o chefe Marcelo Alves, que trabalha na Áustria, em Viena. E nós assistimos Bruna Maia, a Andy, na Turquia, e a Marina, em Nova Iorque. A Sônia da África teve uma confusão, o áudio dela não entrou e tal, mas depois ela salvou, ela gravou. O vídeo dela está salvo no nosso canal do YouTube e foi muito interessante o programa dela. E no terceiro dia, que foi ontem, 15, 16 de julho, quem participou? O Mário, da Alemanha, a Júlia, da Austrália, Andréa, do Brasil e a Marília, da Croácia. E hoje, nesse palco, gente, nós temos a chefe Carolina Martins e o idealizador do projeto, Vitor Barros, que vem direto de Portugal, e a Carolina está em Londres. Então, eu gostaria de convidá-los a começar pela chefe Carolina Martins. Gostaria que você entrasse, que eu vou falar um pouquinho de sua história. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, tudo bem? Tô feliz de estar aqui. Muito obrigada, Margot, maravilhosa. Lady Dyer, maravilhosa. Tô muito feliz de estar aqui. E nós também, sabe? Assim, olha, a gente tem que aprender muito com você. Eu vou te chamar de você, porque você é mais jovem. Com certeza. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. E, gente, eu sei que cozinha é um ambiente muito difícil, né? É difícil, é difícil. Mas você é mais jovem também. Com certeza. Você tem que amar o que você faz de verdade, porque é alta pressão, são longas horas, né? Mas se você ama o que você faz, vai dar tudo certo. É isso que importa. Eu acho, eu acho. E como é que é trabalhar numa cozinha onde o ambiente ainda é predominantemente masculino? Ah, é? Só tem homem. Só tem homem. Não tem mulher. Você se sente um peixe fora d'água no começo. Mas aí, com o tempo, né? Você vai se adaptando a esse homem mais masculino. E aí, né? Finalmente, você chega a um ponto que você fala ou eu me adapto ou eu tenho que pular fora. Então, foi isso que eu pensei. Assim, eu preciso realmente me adaptar. Se eu quero realmente me suceder nessa carreira e abrir meu restaurante, tem que me adaptar. Porém, porém, no meu restaurante, eu procuro os meus empregados, eu procuro que eles sejam predominantemente femininos. Então, se tiver uma mulher aí cozinheira e estiver assistindo essa live, me manda uma mensagem. Porque eu contrato, entendeu? Mulher cozinheira, a gente não dispensa. Olha, bom. Quais os requisitos? Depois aí, durante o programa, a gente vai falar dos requisitos. Porque até eu quero me candidatar, sabe? Vem! Ficar no prato. Vem, vem trabalhar. Vem trabalhar aqui com a gente. Você daria uma ótima... Eles chamam de hostess. A pessoa que vai recebendo a galera, assim, sabe, na entrada. Qual é o seu nome? Vem aqui para a mesa número 4. Vem aqui para a mesa número 5. E eu quero contactar pessoas brasileiras, né? Vem aqui para dar um ar de autenticidade no lugar. Quando você vai num restaurante de ano e todo mundo vem de ano, você sente pelo sotaque, pelo olhar. Então, dá aquela coisa. Ai, eu estou na Índia? Eu estou lá no Palácio da Índia e tal. Eu quero... Entrar no clima, né? Exatamente. É isso que eu quero no Brasil. Eu quero que a galera chegue lá na casa. Ai, eu estou no Rio de Janeiro. Eu vou tomar minha carpirinha. Eu vou comer minha comida, minha picanha. Adoro. E essa galera com esse sotaque maravilhoso, corpo brasileiro maravilhoso, falando comigo. É isso que eu quero. Ai, gente. Olha só, depois eu quero que você fale mais do seu restaurante. Eu vou falar um pouquinho sobre você. Olha, a Caroline, ela é formada pela Escória de Culinária de Acordomblé. Ela não é fraca, não, gente. Se mudou para Londres, depois de participar... Vou até tomar um goró aqui, gente. Vocês me desculpem. Tome, minha filha. Tintinho. Grosso, chefe. É água aqui. Deixa eu tomar um... Grosso, saúde. Adoro. Olha só, ela mudou para Londres depois de participar de um programa de Masterchef. Adrenalina também, né? É, adrenalina é uma outra realidade, né? Porque a gente não imagina tudo que a gente vai passar ali. E realmente é um outro set-up, como eles falam em inglês, né? Uma outra realidade, uma outra, assim, mindset. Uma vibe. Exatamente. Uma outra mentalidade. Mas valeu a pena. Tudo vale a pena quando a alma é pequena. Quem falou? João Pessoa? Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Português. Maravilhoso. Essa chefe maravilhosa depois trabalhou em restaurante de alta gastronomia em Londres. Criadora do Projeto São Paulo, que visa enaltecer a culinária brasileira no exterior. Eu acho muito importante isso. Bom, e ela vai abrir o primeiro restaurante da alta gastronomia do Reino Unido. São Paulo. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Com certeza. Amém. Vai dar certo. Já está na energia que vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente já deve estar agoniado aí, sabe? Querendo aparecer. Ô, Vitão. Oi! Maravilhoso! Oi, Maravilhoso! Tudo bem? Maravilhoso! Tudo bem? O idealizador do projeto. Com vocês, Vitão Maravilhoso. Mais um dia juntos aqui. Hoje a chefe com a gente. Muito bom. Ei! Sai, não é não? Muito bom. Vitão, olha só. Fala um pouquinho do projeto. Pronto. Então, nós estamos... Tá bom. Nós estamos aí já na quarta, no quarto dia de desafio. São 16 participantes do ramo do turismo que foram desafiados a cozinhar para nós e explicar um pouquinho da cultura, a combinação perfeita entre gastronomia e cultura. É só assim que a gente conhece os povos do local, quando você conhece a sua gastronomia deles. Então, vamos aprender um pouquinho, tanto da parte cultural quanto da parte gastronômica, juntos, nesse desafio. Essa primeira semana, estão concorrendo aí a elaborar uma entrada e um drink, certo? Nós já temos algumas que vão passar para a segunda etapa, né? Que a Margot já disse para vocês. E, nessa segunda etapa, eles vão preparar o carboidrato, a escolha, certo? E quem passar para a terceira etapa vai ser uma proteína e, afinal, um encurso completo com a entrada, prato principal e sobremesa. Um desafio daqueles, né? Sempre acompanhados com nós aqui neste palco, né? Comentando, entendendo um pouquinho o que é que cada um está a fazer. E quem vota nisso, né? Essas etapas todas, quem vota são vocês, né? Basta entrar no Instagram de cada um dos participantes ou no Instagram do desafio.gastronom que tem todos os participantes. Entrar lá nos participantes de hoje, depois das lives, é claro, né? E escolher qual preferido, qual prato aí, qual entrada e o drink preferido. Nós aqui vamos comentar um bocadinho, né? Durante essa live, né? Exatamente. Ô, Vitor, quem que ganhou no desafio de ontem? De anteontem? Olha, no primeiro desafio nós temos a Espanha, certo? Com a Andréia e Israel com a Lini. Então, elas vão para a segunda etapa. Aí nós temos a de ontem, né? Foi os Estados Unidos com a Marina. De anteontem, né? De anteontem. Pronto, já estou com força. Isso na terça, né? Hoje à noite, a gente fica sabendo do resultado de ontem. É isso mesmo, é isso mesmo. Que a gente ainda não sabe, né? Mas quarta-feira, com a gente, os Estados Unidos e a Turquia que seguem para a próxima etapa. Vamos lá ver quem é que vai sair. Quem é que vai ficar na verdade. Quatro finalistas, né? É, quem é que vai ficar do pessoal de ontem. E hoje vamos assistir aqui, para também a gente ver amanhã quem é que fica e segue com a gente. Isso mesmo. Olha, eu acho que... E as meninas já começaram as lives? Já, estão lá, estão lá, estão lá vibrando. Bora dar uma esquiada. Vou começar pelo país que me acolheu tão bem, que eu já estou aqui. Portugal. Vamos lá, tudo. Foram, que é Portugal. Vamos nessa. Vamos lá ver a Lívia, Portugal. Vamos lá, um pulinho em Portugal. Com a Lívia. A Lívia está em Lisboa? Ela está em Lisboa. Ah, que bonitinha. Vamos ver. Gente, vou falar... Ela está tomando vinho, hein? Olha lá, ela está no vinho. Lívia, saúde. Fala um pouquinho. Fala mais a Lívia. O prato dela, o prato dela é punheta de bacalhau. Gente, bom, é um prato. Você sabe fazer? Gente. Gente, eu acho... Eu acho que esse bacalhau é na Itália, não aqui no Reino Unido, mas na Itália, eles chamam de bacalá, que é em Lasca, né? Que aí, assim que chega no restaurante, eles colocam lá o... Como é que chama? O internship, o estagiar. Como é que chama? O estagiário. Eles pegam o estagiário. Aquela pessoa que não está ganhando nada para estar no exame. Pega o estagiário, porque é o trabalho mais difícil. E põe lá no peixe e vai descamando o peixe com a mão, vai tirando a pele com a mão. Vai desfiando. E vai descascando em Lasca. O bacalhau é enorme. É enorme. A gente acha que é pequeno, mas é um peixe enorme. Aí vai desfiando. Vai descascando. Então, esse na Itália é um trabalho... ...estagiário, que nem limpa a sardinha. Pois é. Olha só, ela está mostrando o drink. Gente, esse drink... O que é isso? Ele é um drink que parece mojitos. Ela disse que você pega um vinho porco... É um gin, é tônico? Não, é um vinho porto... Um vinho porto branco, que mistura com água tônica e bota hortelã. E ele fica parecido com mojitos. Eu nunca tomei. Ele chama porto tônico. É muito bom. Áudio. É. Em vez do gin, usa-se o vinho do porto. De preferência, o vinho do porto branco. Então, ele... Aí, ela está colocando água tônica agora. Eu não bebo, mas eu conheço aí um pouco. Vamos dar um pulinho aí rapidinho na França? Porque ele está fazendo um prato ali. Eu também estou vendo que ele já está ali no... Finalmente, no foie gras. Vamos ver o foie gras dele. Vamos lá ver. Chama o Luiz Antônio. Chama o Luiz Antônio. Oi, Luiz Antônio. Pode foie gras. Já está degustando o vinho local. É, ele está lá fazendo... Vamos ver se a gente ouve. Espera lá. Ele está comendo já. Essa é outra coisa que eu pensei depois também. Poxa, você vai mostrar como funciona essa entrada de foie gras com geléia de figo e vinho? Mas nem todo mundo tem acesso a isso no Brasil, né? Estou enganado? Me contem aí. Não. Não. Foie gras ainda é muito caro no Brasil. Eu adoro. E não usa isso. É, realmente. Gente, então, esse prato dele é uma cama de pão de gengibre com uma fatia fina de foie gras. E, bom, pelo menos eu estava lendo sobre como é que é feito e tem uma geleia de laranja. Não sei se ele está botando essa geleia de laranja para complementar o prato também. Ai, gente, que delícia. Eu queria comer agora um pouquinho. Podia ter providenciado, né? Vai ficar aqui degustando também, olha. Esse é o problema dessas lives. A gente tem vontade de comer tudo isso. Mas pronto, mas já fica nos diários. Acaba o programa, a gente olha a geladeira e fala, ai, meu Deus, cadê? Cadê a chefe? Caiu? Ela deve ter caído, mas ela já volta. Já está voltando. Você já falou dele aí para nós? Quem é o... Não, vou falar sobre ele. Cadê? Luiz Antônio, da França. Moro na França há 15 anos. Nesse tempo, atendeu milhares de turistas brasileiros através da empresa de receptivo A França Entre Amigos. Durante esse tempo, visitaram vários restaurantes, passeando por todo o país. Então, ele espera apresentar nesse concurso o melhor da cozinha francesa. Gente, a cozinha francesa é maravilhosa, não é? No Velho Cozinha. Eu adoro. E eles comem... Quer dizer, os queijos ficam para o final, não é, Vitor? Ao contrário da gente, que a gente... Normalmente, a gente... Queijos são entradas. Agora, o francês come no final. Tem tarde. É engraçado, é engraçado, assim. É interessante, porque é para que você fique o maior tempo possível na mesa, né? Bebendo, conversando e, claro, comendo alguma coisa. Eu tenho amigos aí, francês, que enquanto você está na mesa, tem queijos ali. Não tira-se os queijos. Não tira-se os queijos jamais. Então, acho muito bacana. É uma forma de você continuar conversando, tomando um drink, tendo sempre uns petiscos à mesa. Então, creio que seja um pouco por isso. Nós estamos falando da cozinha francesa, né? Os queijos que ficam no final das refeições e que a mesa tem sempre alguma coisa para você degustar, né? Fala um pouquinho para a gente da cozinha francesa. Eu acho engraçado, porque, assim, aqui no Reino Unido e tanto no Brasil também, a gente tem a opção de sobremesa, né? Mas na dança, ou você opta... Olha lá! Ai, que lindo, maravilhoso. Ou a sobremesa, ou o queijo. Então, é uma opção, né? Para você num restaurante de alta gastronomia. Tanto é que é uma coisa, assim, quando você assiste os programas de televisão aqui no Reino Unido, sobre o date, né? O encontro. Aí, sempre o moço pergunta para a moça. Ah, você... Não é o tipo de pessoa. Você gosta de cachorro, ou você gosta de gato? Não, aqui, é ou você gosta de sobremesa, ou você gosta de queijo. É uma coisa meio... Exatamente. Então, aparentemente, na França, é assim também. Você tem que escolher, né? Ou a sobremesa, ou o queijo. E é uma opção também. Ou os dois, né? Se você escolhe os dois... O que é isso? É um Salternos? É um vinho Late Harvest? Que ele está mostrando ali, maravilhoso? Olha... Não sei se é um vinho... Ah, força, Marlon. Não, o vinho, ele ia apresentar um vinho do país. É, não, mas eu vi uma live dele acontecendo, que ele esteve numa região lá, que ele está de férias, se eu não me engano, na França, e ele encontrou algo exclusivo para hoje ali. Deve ter. É, é um vinho de qualquer ali, que ele falou que vai dar todo o toque para ele hoje. Ai, que delícia. Maravilhoso. Vamos sair da Europa? Vamos sair da Europa e dar um pulo lá em Catar? Vamos lá. O que está rolando? Vamos lá. Cadê a menina do Catar? Vamos lá. Cadê como ela chama? Bruna? Oi, Bruna. Oi, Bruna. Eles estão ouvindo a gente? Não, não ouve, não ouve. Não ouve. Olha que lindo. É. Ela teve um problema na conexão, mas já voltou, está com a gente aí, e vai cozinhar aí. É, gente. Então, eles não escutam. Então, gente, ela está fazendo um... Eu falo rames. Eu sou filha de árabe também, mas ela fala humus. Você fala como, Chef? Romus. É, o homus aqui no Reino Unido. E você, Victor? Eu falo como. Eu como. Eu como. Eu não quero saber. Fica mais assumida. Essa assumida árabe é assim. Depende tudo aqui. Eu quero lá saber. Eu quero é deliciar. Você sabe que está na moda, né? Agora, o homus, que geralmente é feito de grão de bico, agora o pessoal faz de beterraba, faz de salsinha, de cenoura, tem homus de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito. Eles misturam um pouquinho lá de beterraba no grão de bico, um pouquinho lá de cenoura no grão de bico, aí fica aquela coisa, ao invés do tahine, né? Exatamente. O tahine é a pasta de gergelim. Então, eles substituem essa pasta de gergelim para outros tipos de vegetais. Eles criam outras cores, eles chamam homus. Principalmente em restaurante vegano, né? Porque o homus, ele é um dip, né? Que você coloca o seu pãozinho e tal. Aí, geralmente, o que a gente tem? Maionese, um molhinho holandese, uma coisinha assim, mais pastosa para você colocar o seu dip. Mas, o homus, ele é vegano. Então, é por isso que faz tanto sucesso em restaurante vegano, porque você pode compor várias cores, várias texturas, vários sabores. Exatamente. Você sabe que eu tenho uma receita de família que a gente faz com palmito. Fica delicioso. Palmito em conserva? Palmito em conserva, ou natural, mas a gente, não é o rams, a gente coloca o gergelim, né? Junto com o palmito. Olha! Azeite, menina, experimenta, você vai ver que delícia que é. Palmito em conserva e o tahine, a pasta de gergelim. Porque o rams, ele é o grão de bico, né? Limão. Ela está fazendo alho, tirrine, né? Tahine. Sim. Eu falo tirrine, tahine. E ela está fazendo, ela está misturando esse rams dela com três dentes de alho assado. Gente, quando a gente que trabalha em cozinha profissional, vou contar as coisas. Posso falar mal também? Ou pode falar? Claro que pode. Adoro. Tá. Então, a gente que trabalha em cozinha profissional, esses, o cutting board, como é que chama? Tábua pequenininha? É um perigo. Porque aí o alho escorre, a gente vai lá com a faca pro outro lado, aí a mão sai da tábua. Então, tem que ter uma tábua nas cozinhas profissionais do Reino Unido, você tem que ter uma tábua de no mínimo 30 centímetros. Entendeu? E a gente tem também o label de cores, né? A carne tem que ser só no vermelho, na tábua vermelha. O dairy, né? Que é o laticínio, tem que ser só no branco. O peixe, o seafood, né? Que é os frutos do mar, só no azul. Então, a gente tem um label de cores. Aí, depois que eu vim pra escola, depois que eu trabalhei aqui, eu fico meio assim, eu fico olhando. Eu fico olhando, tal, botando reparo. Porque, lá, você vê que ela tá cortando o alho na tábua vermelha. Aí, daqui a pouco, ela vai cortar, sei lá, um vegetal, ou uma carne, ou um seafood, né? Um fruto do mar. Aí, tem aquela, a gente chama de cross-contamination, né? Que a gente carrega, de contaminação cruzada, né? Que a gente carrega. É uma coisa que a gente tem aqui no Reino Unido, que é muito importante, sabe? Mas, como é cozinha caseira, a gente respeita, né? Uma coisa legal. Perdão! É, cozinha caseira, a gente não usa tanto, você não fica ali cortando os frutos do mar, vinteiro, ali naquela... Ontem a gente ganhou uma dica, Gui, eles colocaram um pano embaixo da tábua, pra tábua não mexer. Ah, coisa boa. Mas você sabe que a tábua profissional, Vitor, ela é tão pesada, porque ela tem que ser 30 centímetros, ela é tão pesada, que ela não escorrega, por causa do peso dela. Então, é uma da proteção também, né? Pra gente, pra não acabar se cortando, né? É a tábua pesada, desse jeito. Então, a gente sempre tem, no mínimo, cinco tábulas bem pesadas, e pra cada um com o seu label de cores, que é pra gente evitar a contaminação cruzada. Mas é assim... É uma coisa... Eu vou fazer isso aqui em casa, gostei, gostei. Eu acho que... Tá, porque o alho, ele é muito, por exemplo, ele tem um sabor muito forte, não é? E nem... Eu gostei, eu achei bem interessante. Margot, Margot, imagina cortando um morango, ali naquela tábua agora. Porque mesmo que você lava, os óleos do alho, eles vão ficar nos presses, né? Na... Assim, sabe? Você tem uma fruta com gosto de morango, tanto é que quando você trabalha numa praça de confeitaria, você nunca pode usar as tábuas da praça de sessão quente. Então, a gente na confeitaria tem uma praça, um outro esquema de cor de confeitaria, que é pra evitar também essa contaminação de gostos, dentro do alho, um chili, né? Uma fruta de moça, com as frutas, senão horrível. Marcana. Vamos dar um pulinho aqui na onda. Vamos dar um pulo na Holanda, enquanto a gente tá conversando. Bora, bora lá na Holanda. Gente, eu adoro. Olha, ela tá toda vestida aí. Nossa! Que profissional! Ela vê a gente, que eu tô fazendo oi, mas eu não sei se ela vê. É, mas depois ela vai assistir, porque essas lives, pau que elas vão assistir. Que linda! Adorei, adorei a apresentação. Que linda! Olha que linda! Gente... Botei no quadro lá atrás, ela foi meio assim... Molaque! Ela tá preparando... O que ela tá fazendo a nota é da sua terra, hein, Margot? Tá aí? Da quê? Pois é, eu não a conheço pessoalmente, ainda não, tô doida pra conhecê-la, né? Chama Mara, ela é de Fortaleza, depois eu vou falar sobre dos outros participantes. E ela tá fazendo o haring, que chama areng também, o peixe, que é um peixe muito popular, e é aquele que a gente come, segura pelo rabo e vai... Comendo... É. Aqueles de desenho animado. Fica pau! O que ela tá fazendo? é uma maçã aí, não é, Margot? É, eu acho que ela tá fazendo um acompanhamento, não tá? Tá rolando um acompanhamento. Do haring. Na verdade, aqui, no Reino Unido, e tanto acho que no Brasil, também, alguns restaurantes, a gente chama esse peixe de haring. Haring. Então, ele tem um sotaque, assim, haring. Ao invés de haring, é o haring. E o haring, ele é um peixe que ele é tipo uma sardinha. Ele é um peixe... peixe oleoginoso. É isso em português? Eu não esqueci. É, ole. Olefim. É um peixe oleoginoso. Oleoso. Que nem a sardinha. Pode parar no ar. Oleoso, exatamente. E é muito mais... É muito mais oleoso que o salmão, por exemplo. Então, ele é aquele peixe oleoso. O que você faz com o peixe oleoso? Você, pra quebrar essa oleosidade, essa gordura no seu paladar, você realmente, você faz um pique desse peixe, né? Por isso que a gente tem muita sardinha de piques. Lá no Otec, né? Restaurante de Michelin no Brasil, eles fazem um brioche, né? Com piques de sardinha. O piques corta aquela gordura no paladar que vem do peixe oleoso, como o haring, como uma sardinha. Então, essa é uma das opções, né? Então, não é um peixe pra você fazer um fish and chips, pra você colocar na gordura e fritar, né? O fish and chips é um peixe, assim, um pouco mais carnudo, por exemplo, o bacalhau. O que eles usam lá no fish and chips? Aqui, eles usam o bacalhau. Porque o bacalhau é carnudo, ele é maçudo. Aí, o que você faz? Você coloca, porque o bacalhau, quando você coloca ele pra fritar, ele se despedaça. Então, pra evitar isso, você coloca numa salmoura, num brine, eles chamam, o nome é de brine. Você coloca numa salmoura de 50 a 50, 50% água, 50% sal, deixa o peixe ele descansar por 10 minutos. Quando você tira, você passa ele numa água corrente, aí a estrutura dele se define, se mantém, quando é que você frita, né? Se não, se você fritar ele direto, ele vai se desmanchar. O bacalhau, a gente sabe, né? Que se desmancha. Quando a gente põe patata, lá em Portugal, o bacalhau com as batatas, põe patata, ele se desmancha. Então, aí aqui tá uma dica, né? Quando a gente faz um bacalhau, qual que é o nome daquele prato em Portugal? É do bacalhau com as batatas. Tem o nome, não tem? Vários nomes, esse é o que é o problema. Existe um aqui, vou falar dele, é um bacalhau, chama bacalhau racheado, não é recheado, é racheado. Eu sempre tenho que falar desse bacalhau, é 25 centímetros de altura, e ele é assado inteiro, e ele, quando ele começa a rachar, por isso racheado, aí eles fazem uma cama de batata, e coloca uma cebolada. Nossa! que maravilha, meu Deus! Ó, vocês têm que vir aqui, hoje naquele Portugal, quimarães, e nós vamos lá, viu? Vamos lá, vamos levar. Eu tô com fome já, gente, que maravilha. Nossa Senhora, mas você sabe o que eu faço? Faz mil receitas de bacalhau, impossível, inclusive a nossa amiga de Portugal, vou até ir lá ver o que ela tá fazendo, como é que chama o prato, já até esqueci. Ai, é o da punheta lá, né? É, punheta. Não tem como esquecer, né, o Mico? Como é que você esqueceu? Não tem como esquecer. Vamos falar um pouquinho dela, nela. Vamos falar um pouquinho, não. Ai, gente, eu caso com o Mico, é. Ó, a Lília Portugal, vou entrar aqui novamente, é fruto, o texto, é fruto da alegria contagiante típica da Bahia. Lília Adpogab, na área de direito de imigração e direito dos estrangeiros, apaixonada por Portugal e seus encantos, não dispensa um pastel de nata e um bom acarajé, criadora do Instagram e blog Portugal com graça, onde divulga beleza, cultura e gastronomia de Portugal pra todo mundo. Bacana, Lília. Eu tô falando oi aqui, não pode, né? Eu falo, eu sempre digo, assim, quando eu quero saber alguma dica, e olha que eu tô aqui muitos anos, e adoro visitar restaurantes, esse é meu, gosto de colecionar, né? Eu sempre falo que eu gosto de colecionar experiências gastronômicas, mas eu acompanho sempre aí o Instagram, e tem altas dicas, ela tá sempre viajando pra uma ponta ou outra de Portugal, conhecendo algumas quintas, e aqui é o número que a gente... Algumas quintas? Algumas, alguma, não é, não é, não é alguns lugares, tem algumas quintas, né? Você vê que a pernoura tá muito organizada. Ela tá misturando, eu acho, que o bacalhau... ela já, ela já, ela já, ela já lascou o bacalhau, né? Lascou, punhetou, punhetinho bacalhau. ingredientes ali pra complementar. É um prato super típico, viu? Super típico, vamos, ela vai conseguir mostrar. Olha lá, agora ela tá mexeira. Aí ela colocou coentros, no momento você coloca... Ela até gostou... Cheiro verde, né? Cheiro verde. Cheiro verde. cheiro verde e tal, mas ela até gostou que usam coentros aqui em Portugal, e onde ela mostra, em Salvador, também usa, né? Então ela... E usa mesmo? Usa coentro mesmo? Em Portugal ou da região? Tem uma cebolada aqui que a gente coloca em cima da própria batata cozida e tal, uma cebola picadinha com coentros, um azeite, muito bom, viu? É muito bom. Pão vinagre também pra dar aquela idadez. Fica uma coisa... Ah, é tipo uma vinagreta, né? É, mas pode dar uma cebola e coentros. Gente, é um espetáculo. Tem um chefe aqui que faz isso com louvor, que é o chefe Carlos, a gente faz algumas atividades com ele aí, é muito bom, muito bom mesmo. Maravilhoso, nossa, que delícia, gente. E ela tá tomando aquele gin e tônica português lá, né? É, ela começou certo, tá bebendo um drink enquanto prepara a entrada. É, não é boba nem nada, não é boba nem nada, ó, o gin e tônica português. Será que vai formar um bolinho isso? Ela vai fazer um bolinho disso? Não, não, não. A gente tem entrada, a gente come com pão e tal. A gente tem com gelada, não. É cruzinha. Ah, é frio. É frio, é frio. Ela vai pôr um azeite. Dá liga com azeite. Então, dá liga com azeite, então. É, não tem ovo, não, né? Não tem. Não, não. É só isso, é um prato super simples, é? Lascas de bacalhau com um monte de ervas, a gosto, ela vai colocar algumas ervas, pimenta e tal. A azeitona, pode colocar a azeitona também. É muito comum, é muito comum nas tascas aqui, né? Que são alguns restaurantes mais tipos, tradicionais e tal, sempre tem aí capunheta de bacalhau, né? Enfim, bacalhau aqui tem todas as, de entrada, até a sobremesa, eu ainda não vi, ainda não vi. Na Turquia, na Turquia, eu tive com a Cláudia lá também, que não está aqui participando do desafio, mas também aqui, lá na Turquia, e eles têm um doce, eu estou louco para voltar lá, porque quando eu fui, eu não comia esse doce, que é feito de frango. Eu falei, meu Deus! Nossa, de frango, do Pígado, de frango? É frango, então, vai lá saber como é que eles fazem aquilo. Ela falou, olha, você tem que vir aqui experimentar, porque eles fazem com o frango, e fica tipo um arroz, vamos dizer assim, tipo um arroz doce, uma canjita, enfim, só que é o frango, subiram, desaparecem, segundo ela, desaparecem, você não tem a sensação de estar comendo frango. Você sabe que aqui, aqui no Rio Unido, eles fazem muito doce também, e eles fazem com bacon, mas eles fazem farofa, farofa de bacon, coloca tipo, ao invés do sal, faz aquela farofinha de bacon, para deixar ele bem salgadinho, então ao invés de colocar o seasoning, com sal, eles fazem com bacon, que também é muito legal. Até, vocês estão assistindo, gente, eu não quero fazer propaganda, mas vocês estão assistindo o Mestre do Sabor, na Globo? Adoro. Não. Como é que chama? Eu não assisto nada. Gente, chama Mestre do Sabor, com Cláudio Drogot, aquele chefe francês. E é maravilhoso, porque eles fizeram agora, tem o Léo Paixão de Minas, e o Léo, induziu o time dele, a fazer uma sobremesa, com o fígado. Olha lá, que bonito. Fígado de boi. Ah, que bonito, deu liga, né? Aí fizeram uma sobremesa, com o fígado de boi, fizeram o fígado de boi, chocolate, fizeram tipo, um pate, com o fígado de boi, chocolate, e fica gostoso, aí você coloca assim, como uma porta, né? Ela deu uma liga ali, ela deu uma liga com um azeite, parece, ao invés do, né? E vai tomar uma pausa agora, com certeza, né? Aqui em Portugal, do Toicinho, né? Aqui em Portugal, tem o pudim Abad Prisco, que vai Toicinho na receita, é um pudim com ovos, 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 açúcar, 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 e vai a banha de coco, é o Toicinho, é uma delícia, é um espetáculo, é uma das obras-primas, uma das sete maravilhas, né? Que aqui eles têm um modelo aqui dos doces, das sete maravilhas aqui de Portugal, e um... Maravilhoso. É, é isso, é isso. Mas vamos parar de Portugal e vamos para outro país, hein? Para onde querem ir? Cadê o moço da França? O que virou de moço da França? A França comeu todo o foie gras e foi embora. A França desapareceu, hein? Mas vamos lá na Mara, vamos voltar na Holanda aí. Cadê? Ela vai comer com pãozinho, é um pão, olha lá, e vai comer com pãozinho, ela também já está, e todo mundo deliciando, e a gente aqui só olhando. Né? O pãozinho dela, acho que é tipo pãozinho sírio, é aquele pãozinho fininho, sírio. Agora, gente, eu gosto muito de uma comida mexicana chamada mole, que é com chocolate e pimentas, né? É delícia. Maravilhoso. E frango. É maravilhoso. Olha o harin que ela está fazendo. Então, o acompanhamento dele é com creme de abacate, rabanete e creme de abacate. Peixe, arente, com rabanete e creme de abacate. É a tradução. Metra é 10, harin tartar. Então, e o... O que será que ela vai pôr nesse tartar, né? Que combinação de sabores aí, de especiarias, ela vai pôr no tartar? Será que é o da carne, o tartar de carne que a gente coloca? A gente coloca, né? O caparra, a mostarda. Será que vai ser isso? Olha, ela, eu não sei os detalhes dela, que ela falou, ela até mandou isso aqui. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Bem, gente, ela, Mara, vou falar um pouquinho sobre ela. Brasileira, mãe de dois lindos filhos, dois meninos, mora há mais de 10 anos, apaixonada pela cultura holandesa, também amante da fotografia, arte, design e gastronomia. A Holanda foi um país que me acolheu. Hoje é um prazer poder compartilhar um pouco sobre essa cultura encantadora, ajudando outros brasileiros a descobri-la, de uma maneira muito genuína. Se estiver de passagem pela Holanda e quiser ter uma experiência única e singular, adoraria poder te ajudar. Nossos tours são guiados, são privados e realizados na língua portuguesa. Tudo para tornar a sua experiência Mara. 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 Eu estou vendo aqui nos comentários que nós temos uns que estão acompanhando a gente desde o início, sabe? Alguns eu conheço e convidei um para entrar aqui. Quando nós estamos fechando a primeira semana, achei que ia ser super interessante chamar o fim aqui do público, algo assim improvisado. Desculpa, Margot, não estava no script. De boa. Eu sou de boa. Acho que vai ser super bacana a gente ter aí com a gente. Vai. Tá bom, vou chamar então aqui o Joaquim López. Vamos ver se ele está aí. Olá, Joaquim. Tudo bom, Vitor? Tudo bom, Margot? Tudo bem, Carol? Oi, do Joia. Maravilha. Ele está acompanhando a gente aí desde o início. Todos os dias eu vejo aí comentários dele. Falei, vou lá contactar, trazer ele aqui para a gente, para a gente fechar o dia de hoje. O Joaquim é estudioso, né? Olha os livros dele lá atrás. Ah, eu gosto, gosto. E tem bastante sobrevios, sobre gastronomia, acompanhei a tua trajetória lá no Masterchef. Ah, obrigada, querido. Obrigada, obrigada. Fiquei baboso. Eu quero ir um dia aí para o Reino Unido para provar a tua comida aí em logo. Vem. Assim que deixarem os brasileiros entrarem na Europa. Vem, me manda uma mensagem e vem. Eu vou te escolher, vou mostrar o menu e tudo. Vem, sim. E eu estava babando a hora que eu estava ouvindo vocês, eu estou com uma tela ligada aqui, com a outra tela, vendo a Lilia fazer aquela punhetinha de bacalhau que é fantástica, com aquele drink que eu estou com água na boca aqui de fazer um parecido, né? E vendo todo mundo. Está espetacular. Está até difícil votar aqui em quem é melhor. Está complicado para a gente. O senhor que acompanhou a semana aí gostou ainda de todo o percurso que foi feito? Meu, adorei. Eu não vi coisa melhor até agora. Eu estava até comentando. Agora, à tarde, eu estava em uma entrevista ao vivo. Vai ter uma promoção aqui em São Paulo, a partir de segunda-feira, de 20 a 26, chama Vem para o Vinho 2020. Oba! É igual até. Esse é bom. Estava falando com o Márcio Marçon. E assim, a gente vai poder comprar vinhos a preços muito em conta. Você até ia falar para o pessoal que é chefe no exterior para começar a levar alguns vinhos nacionais, porque a gente está com vinhos nacionais espetaculares. E vocês esportam para o exterior? Esporta, esporta. O pessoal, né? Eu só sou jornalista, eu só faço o trabalho de divulgação. O meio de campo. O meio de campo. Foi lançado no ano passado um espumante, Brut, Surli, da Casa Verrone, feito aqui do lado de São Paulo, do Pardo, e Tobi, pelo meu amigo Márcio. Maravilhoso. Que é a terra do Jefinho, do Jefferson Rueda, nosso grande amigo, grande cozeiro de porco fantástico aqui. Esse vinho, 100% Sauvignon Blanc, não tem espumante. A França não faz Sauvignon Blanc, faz com Pinot Noir. Faz com Pinot Noir, é. E é isso aí. E vai ser lançado agora em dezembro, vou dar em primeira mão aqui para o Vitor Barros e para os telespectadores deles, no Brasil, um espumante feito no Reconcavo Baiano. O que é? O que é? Interessante. Para harmonizar. Mas tem o terroir no Reconcavo Baiano, por causa da feira. É fantástico o terroir, é um dos melhores terroirs que tem para esse tipo de uva. Mas não tem montanha. Não, mas é exatamente pertinho do rio, naquela planície, mas pelo terreno eles estão plantando. Bom, a Rio Sol já planta ali no Vale do São Francisco uvas há 20 anos e está fazendo vinhos fantásticos com Oswaldo Amado, que é um chefe de mesa e fantástico, um subliminê, um enófilo biólogo, né? Olha lá. E vai ser o que eu vou falar para você. Tem um produtor de cacau aqui no Sul da Bahia, que é o Henrique de Almeida. O que está fazendo o chocolate Sagarana, ele está exportando o chocolate para a França e para a Bélgica. Chama Sagarana? Sagarana, anota aí. Você vai fazer pratos maravilhosos, é chocolate para chefes. Chocolate Sagarana. Sagarana. A nossa amiga da Holanda lá, ela está finalizando um prato, olha só. Olha, eu estou até anotando aqui. Fala, Vitor. Para saber. É o Tartar. Ela finalizou. Finalizou, ó. Finalizou. Que bonito. Parabéns. Parabéns. Que lindo. A gente consegue ouvir um pouquinho o áudio dela, Vitor? Vamos ver, vamos ver. Um chapéu de chefe. O sol não está muito bom. Uma diferença bastante. Quando você monta a mesa, você vai preparar o seu jantar, a sua entrada. Uma limpadinha. Ela vai começar a fazer o drink dela, creio eu. Geneve. O pessoal foi finalizando. O foie gras já foi. Ela comeu todo o foie gras e foi embora. Já saiu da live? Já terminou. Mas nós também estamos finalizando aqui. Estamos aí nos finalmentes. O pessoal terminando de apresentar. Está que lindo. Olha só. Dá vontade, hein? Dá vontade, hein? Nesse horário. Aqui no Brasil está quase no horário do jantar, hein? Olha aí. Botou uma florzinha. Olha que gracinha. Olha. Aqui a gente tem flores lindas, né? Olha que bonito que ficou. E o drink, gente? Ela disse que ia usar uma... Cadê? Cadê? O Angeneiva. Ah, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Gente, esse aqui é o aguardente da Olen. Ah, foi? Olha que linda que é a... Vamos ver melhor aqui. É o aguardente. Oi? E ele toma, gente. Esse drink é tomado nesse copinho pequenininho. E ele vem até a boca aqui, assim. Então, para você tomar, você bota aqui, assim, ó. E vai até... Vai a boca até o copo. O copo, assim, na mesa. Então, é bem interessante. E vem gelado. Eu adoro. É, até vou tomar um aguardente, mas não tem. É só... Ai, ai. Como é que chama o nosso convidado? Joaquim. Joaquim, se apresente para nós aí. Nós abrimos também, falamos um pouco do desafio gastronômico aí, numa das lives com ele. É verdade. Bom, eu... Meu nome é Joaquim Alessi, né? Sou jornalista profissional já há 44 anos. Meu colega, então, né? Adoro gastronomia, adoro vinho, adoro harmonização e adoro arte. E o vinho é arte, é cultura, né? Gastronomia é arte. E é isso, passei por vários jornais, fui editor-chefe, diretor de redação do Diário Popular, na época em que o Diário Popular era o rei das bancas, isso de 1991 até 2001. Então, trabalhei no TVC, fui editor-executivo da Rádio Bandeirantes. Hoje, nós tivemos que dar notícia, infelizmente, do trágico falecimento do nosso grande Zé Paulo de Andrade, que nos deixou aí, por causa dessa Covid-19 aos 78 anos. Já fiz um programa especial sobre ele agora à tarde. E já estou aposentado há alguns anos, tenho o meu programa de televisão aqui no ABC, que é o programa Joaquim Alessi, que é transmitido pela NET, pela Vivo. E a gente fica brincando de dar notícia para o pessoal, fazer entrevistas, falar de tudo. De política, de economia, de variedades. Mas o que eu gosto não é falar de comida e de vinho. E, nesse ponto, estou junto com o Vitor aí, que é a hora... Ah, é muito bom. O senhor já esteve aqui pela Europa, né? Eu lembro que o senhor tem comentado. Tive oportunidade algumas vezes para eu ir lá. Tive com a Andréia Lima, em Madri, que fez um trabalho maravilhoso, espetacular. Tive com o Cacau, lá em Paris, também, que é um grande guia e que apresenta o país para todo mundo. Tive... Ô, Joaquim, Joaquim, eu te pergunto... Ah, Joaquim, eu te pergunto uma coisa. Pode perguntar. Hoje é louco, será, gente? Está falhando um bocado. Vamos tentar. Se ela voltar, ela pode perguntar. Mas estive em Portugal e, infelizmente, eu não conhecia a Lívia, porque eu estava vendo o trabalho dela, assim, apaixonante. Quando eu voltar para Portugal, vou querer... Tenho vários amigos em Portugal. Conheci restaurante. É do Amado, né? É do Amado, né? É do Amado, né? Primeira punheta, mas vamos comer um bacalhau racheado. Opa! E eu tenho histórias fantásticas aí. Eu perguntei... Ah, eu perguntei... Carolina, cadê? Tá, eu acho que caiu, não tá... Agora ela voltou, hein? Vamos lá. Carol? Faz o que você ia perguntar, o que você ia perguntar. Eu perguntei, eu tô aqui no ar. Tá. Tá. Eu voltei. Talvez você tentasse sair e entrar de novo, deu certo quando você fez isso. Voltei. Eu tô falando. Tá. Ela vai sair e entrar de novo. A Abreia vai estar na segunda fase com a gente aí. Eu fiquei muito feliz quando soube, porque eu voltei no trabalho dela, não porque eu sou amigo, porque eu gostei do trabalho, mas eu fiquei muito feliz quando eu soube. E a gente também teve na Itália, teve no Piemonte, pra quem gosta de gastronomia. A gente tem também comidas espetacularas. Em Brás. Olha a Carolina. Voltei. Opa! Finalmente. Voltei. Eu tô aqui. Deixa eu te perguntar. Será esse vinho que você falou do Amado, tá ligado pro restaurante Amado? Não. Não. É outra coisa. Esse vinho que o Amado produz aqui no Brasil, ele é um enólogo português muito conhecido aí, né? O Victor, sabe? O Oswaldo Amado. Ele trabalha com a Rio Sol já faz 20 anos. Tá. Ele conseguiu fazer. Agora, eu provei, no ano passado com eles, um vinho que ele lançou, que chama Assinatura. É. É uma mistura de 20% de Cabernet Sauvignon, 20% de Merlot, 20% de Taná e uma outra uva que eu não conhecia. É uma mistura que nunca se fez em vinho. E o vinho ficou espetacular. É vinho pra concorrer com os grandes aí do meu amigo Paulo Laureano aí de Portugal. Me manda uma mensagem depois, me manda uma mensagem no Instagram depois, porque eu tô abrindo restaurante e eu sempre procuro produtores brasileiros pra colocar na nossa carta. Mas me manda, assim, uma mensagem. Eu gosto muito, assim, sempre que eu recebo uma proposta, porque, assim, a gente tem que valorizar, né? Os vinhos que a gente faz no Brasil. Porque muito se fala de terroir, mas nem sempre o terroir que a gente tá acostumado na Europa, é o que a gente vai encontrar no Brasil. Então, muitas vezes, a gente tem o vinho de um blend mais ácido ou de um blend mais tanino que amarra a boca, mas isso é particularidade da nossa região, né? É o que faz a nossa área do Brasil ali, a extensa do Brasil, mais particular e mais especial, na verdade. E tem muito, muita, muita gente que quer provar coisa diferente, porque todo mundo tá cansado de provar o Pinot Noir da França, entendeu? Um Chihala da Austrália, a galera tá cansada. Então, quando a gente apresenta um terroir mais diferente brasileiro, o pessoal começa a ficar mais, olha que gostoso, olha, vou falar com um amigo, vou comprar lá pra casa, não é verdade? A gente tem que valorizar o nosso terroir brasileiro, não é, Joaquim? Isso mesmo. É, tem que valorizar. Já que nós estamos falando em bebidas aqui, deixa eu ir rapidinho lá, pra gente ver o preparo lá da Mara. A Mara tá fazendo uma bebida, não é, não tem alguma relação com o Brasil, mas ela é brasileira e tá fazendo uma bebida. É a Mara que não vai usar álcool, que é do Catar? Não, era do Catar, do Catar. Não, a Mara é da Holanda. Ah, ela é da Holanda. É, essa é da Holanda, da Holanda. Nossa, ela tá ali com aquele licor de groselha lindo, maravilhoso ali do lado. Ela chamou ele granadinho, né? Os americanos chamam de granadinho, licor de groselha, como o granadinho. Olha que capricho. Todo um capricho, toda uma delicadeza pra... Demais, né? É, muito bacana. Parabéns. Lindo, lindo, lindo. Olha que capricho, gente. Maravilhoso. Olha lá o drink, olha que bárbaro. Tem até um negocinho do lado, assim, o garnish do lado. É, realmente. Pena que a gente não tá ouvindo o áudio dela, né, Vitor? Vamos ver quem tá colocado aqui. Vamos mostrar aqui. É, legal, bonito, bonito. Porque, afinal de contas, sexto. Hoje é sexta-feira. Uh, legal. Tchau. Um abraço para todos vocês que estiveram aqui fazendo parte desse acompanhamento dessa live maravilhosa, desse desafio. Eu tô super feliz de poder participar. E é isso, gente. Agora a gente vai... É, que bem. Ok, é isso aí. Um drink. E fica, e fica dito também, se você gosta de gengibre. Eu adoro. Eu adoro também. Olha ela. Também. Para dar aquele... Maravilhoso. Muito bom. E pronto. Legal. Um drink para todos. A gente encerra com a Mara. Ei, Mara. Parabéns. Parabéns, Saúde. Ei. Muito bom. Que lindo. Que lindo. Hoje nós visitamos aí quatro países diferentes. Muito bom. Estamos aqui nesse palco representado aqui também com quatro países, Portugal. Agora o nosso amigo Joaquim aí do Brasil. A chefe que tá lá no Reino Unido e a Margot Dalla. Maravilhosa aí acompanhando a gente nesse percurso. E finalizando aí. Legal, gente. E a gente encerrando e tá encerrando com o Chaves. Pra que alguém assistiu pelo personalidade, né? Muito bom. Pois é, gente. Voltamos encerrando a nossa primeira semana no desafio gastronômico pelo mundo. Eu acho que foi muito interessante. A gente viajou quase que literalmente, porque foram tantos pratos lindos pelo mundo. E a semana que vem tem mais. Então, a gente vai ficar sabendo quem vai para a segunda etapa também das lives de hoje. E quero agradecer a presença do Joaquim, meu colega jornalista, da Chefe Carol, do Vitor, querido idealizador desse projeto. Gente, obrigado pela audiência. Obrigada, Margot. Não, só agradecer o convívio de vocês. Fantástico. É uma honra estar com tantas celebridades aí. Obrigado. Eu te chamei aí no pulo, mas obrigado. Obrigada, senhor. Eu vou quebrar o topo aí. Hoje, acho que é sexta-feira, tá todo mundo animado. Até eu que não bebo. Eu só vou deixar vocês também com um pouquinho de inveja, porque daqui a pouco eu vou comer um mignon à parmegiana. Nossa, que delícia. Hoje, para mim, pela grande chefe, não sei se a Caroline conhece ou não, a Gil, que é professora do SENAC. A Gil é autora do livro Conserto do Brasil. É uma chefe espetacular, uma banqueteira de mão cheia. Hoje, eu encomendei dela, ela já me entregou aqui. Se tiver a parmegiana, que vai ser fantástico. Daqui a pouco... Nossa, demais, filé parmegiana. Que delícia, que delícia, meu Deus. Que delícia. Não me fala essas coisas, que eu estou na dieta, gente. Ai, é muito bom. Falei para o Vitor, né? Eu falei para o Vitor que eu estou de dieta. Eu estou fazendo a dieta do ovo, e por dois dias, e depois de 48 horas, eu perdi dois dias. Porque eu não perdi nada de quilo zero. Não perdi nada. Foi de 48 horas. Essas dietas. Ah, tem que aproveitar. As maravilhas do mundo. Então, eu falei para o meu marido, quer saber? Abre um vinho aí, ó. Vamos tomar um vinhozinho, porque não está danada, não. Vamos mais comer mesmo, ser feliz. Porque a gente morre amanhã, e a gente não sabe. Pois é. Muito bom. Joaquim, muito obrigado. Chef, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, gente, pelo convite. Logo, logo, nós estamos aí visitando o seu restaurante. Já te disse. Vem! É só me avisar que eu vou passar de uma abertura oficial. Eu também. Estou perdi. Pois está comigo, Marcos. Adoro. Estão convidados. Estão convidados. Adoro. Adoro. Um abraço. Obrigada pelo convite, galera. É um sucesso aqui, que faz um trabalho incrível essa semana. Vamos estar aí mais um junto. Linda. Todo mundo comenta. Onde é que eu vou dar um acesso ao apresentador? É o máximo. Eu falei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Quem é? Já acompanha ela aí. Eu vou dar aula no Instagram. Ela faz um trabalho muito legal. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Então, um beijo, gente. Beijo. Muito obrigada, galera. Beijo. Beijo. Tchau, beijo. Estamos fora do ano.